Os filmes sobre a crise econômica de 2008 já viraram quase que um subgênero no cinema americano. Não é só documentário, e documentário tem aos montes. Por exemplo, Wall Street 2, A Grande Virada com o Ben Affleck e Amor Sem Escalas com o George Clooney são só alguns dos exemplos de filmes que se voltam para esse acontecimento trágico, colossal, e longe de ser superado, que é a crise de 2008. Mas eu acho que o mais direto deles, o mais tenso, o mais interessante, o mais intrigante e surpreendente é mesmo o Margin Call, o dia antes do fim. Bom, aqui a gente tem um banco de investimentos que não é identificado, e numa certa noite de outubro de 2008, um analista júnior projeta um modelo e vê que aquele banco em particular está estendendo o potencial de risco de cada pacote que está vendendo muito além do limite histórico. Até ali aquilo estava dando um lucro danado, mas segundo o modelo, é para já que o negócio vai desandar e a dívida a ser paga vai ser maior do que o valor de todo o banco. Chamam-se todos os poderosos do banco, vai vindo de um em um ali. Primeiro, o analista que pega esse rojão pela frente, que é o Zachary Quinto, o senhor Spock de Star Trek, que está muito bem. Passa para o chefe dele, que é o Paul Battery, que passa para o chefe dele, que é o Kevin Space, que daí chama o seu chefe, que é o Simon Baker, e que daí chama o seu chefe e chefe de todos eles, que é o Jeremy Irons, delicioso. E esse monte de gente junta vai decidir que não tem como absorver uma perda dessas. O que eles vão fazer? Eles vão jogar todos os papéis no mercado ao mesmo tempo, assim que abrir o movimento no dia seguinte. O que dá para eles uma hora e meia, duas, mais ou menos, antes do mercado inteiro se ligar e a tática deixar de funcionar. Para um filme que tem tanto economês, que trata de um momento tão específico. É um filme fácil de entender, é cheio de humor e, principalmente, tem uma coisa que eu adoro, que é aquele clima de fim de mundo mesmo. No começo, principalmente, a sensação que você tem não é que abriu-se um buraco nas contas. A sensação que você tem é que a bomba nuclear vai cair daqui a cinco horas e vai nos aniquilar a todos. E sabe que nem está tão longe da verdade? Olha só, 2011 no finzinho e o negócio só está piorando. Lembre-se esse dia, boys. Lembre-se esse dia. Lembre-se esse dia.